Alguns dias atrás, no grupo do Facebook, eu postei uma informação de que começaria uma promoção especial do AliExpress do dia 4 ao dia 5. E muitos produtos estarão com ótimos valores. Se você não faz parte desse grupo, na descrição desse vídeo eu deixo muitas informações importantes que eu tenho certeza que vai te interessar. É só você dar uma olhadinha aqui na descrição que estará lá o grupo do Facebook para você ter acesso a ele. Mas assiste primeiro esse vídeo porque estarei mostrando alguns produtos aqui no AliExpress que vale muito a pena você aproveitar. Se você tem interesse de fazer revenda de produtos importados, é nesse vídeo aqui que estarei mostrando alguns produtos que vale a pena você fazer a importação para revenda. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de deixar um recadinho. Pessoal, quero dar um recado aqui para você. Se você quiser economizar e ter uma parte do seu dinheiro de volta nas compras do AliExpress, eu recomendo fortemente que você faz o cadastro no Top Cashback, onde é uma plataforma que você ganha cashbacks, ou seja, dinheiro de volta, uma parte do dinheiro de volta em cada encomenda que você recebe em sua casa. Você faz uma compra e quando você recebe, você recebe de volta uma parte do dinheiro que você pagou lá no AliExpress. Em poucas compras, até hoje, eu recebi mais de R$90 em cashback. Então pode ser que você esteja perdendo dinheiro se você não faz parte do Top Cashback. Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição para que você possa fazer o seu cadastro, beleza? Bom, deixado aí o recadinho, então bora aqui para o site AliExpress para estar verificando juntamente comigo aí quais os produtos que eu, na minha opinião, durante a minha caminhada aí de 7 anos aí fazendo revendas de produtos importados para você aprender quais os produtos eu investiria para fazer vendas na região. Mas é o seguinte, lembrando pessoal, depende de cada região. Se na sua cidade é uma cidade pequena e não tem muitos habitantes, quer dizer que a demanda também pode ser menor. Só que se você mora numa região metropolitana ou uma região maior, por exemplo, São Paulo, numa cidade que é muito grande e tem muitas pessoas que compram, com certeza a demanda vai ser muito maior. Então tendo conhecimento dessa parte, mas você também pode estar fazendo revenda na internet, utilizando o Mercado Livre, mas também o Facebook e fazendo vendas através dos correios, enviando produto através dos correios para todo o Brasil, tá? Você pode utilizar até mesmo o próprio Shopee, que você pode fazer a revenda desses produtos. Então bora lá, sem enrolação, estou aqui no site AliExpress e eu vou dar uma descida aqui e eu já verifiquei alguns produtos que estão na promoção. Olha só, vou clicar aqui nesse Super Deals, tá? Vou estar descendo um pouquinho mais também para estar dando uma olhada nos produtos que são top aí, que eles estão fazendo a revenda. Lembrando sempre, galera, ó, já apareceu aqui de primeira um produto que sempre é vendido, um produto chave aí para quem quer começar com o pé direito. Fones de ouvido Bluetooth, tá? E de certa forma, esse daqui, o Lenovo, que está custando R$74,12, ele está caro, tá? Normalmente você consegue até mesmo esse fone aqui, esse mesmo fone, em torno de mais ou menos R$50 a R$55 para ser vendido a R$100, a R$120. Cara, é um ótimo lucro, por isso que eu falo para vocês, galera, esteja sempre acompanhando aqui o AliExpress, porque ele sempre está mostrando algumas promoções para você fazer a sua compra na internet aí, né, no AliExpress e assim você aproveitar ótimos valores, beleza? Então vamos descer um pouquinho mais. Ó, esse aqui também, ó, esse processador daqui, Ryzen 5600G, que já tem placa de vídeo, normalmente ele é vendido em um ótimo valor no mercado livre também. Bem, eu não vou pesquisar porque é um nicho com valor muito alto, né, nem todo mundo tem R$1.000 para investir em produto, mas eu vou mostrar alguns produtos, digamos, de entrada, produtos que têm um valor menor, beleza? Ó, o seguinte, ó, aqui ó, esse aqui já é um, cara, esse aqui é um produto chave para quem que está vendendo para barbearias, tá? Esse aqui, ó, valor de R$52 com frete grátis, você consegue vender esse produto aqui em torno de mais ou menos R$80 a R$100, tá? Eu sei que tem pessoas vendendo até R$130 esse aparador de pelo, tá? Você consegue fazer a importação de uma unidade, tá? Lembrando, importe o mínimo possível. Não vai falar, vou aproveitar essa promoção e vou comprar 100 unidades uma vez só, ou, ah, vou comprar 10 unidades uma vez só, 5 unidades uma vez só. Não, compra uma unidade apenas para evitar ser tributado, porque, cara, quanto mais você comprar em um pacote, você vai ser tributado, tá? E ainda mais esse produto aqui, que é um produto de metal, um pouquinho mais pesado, que possivelmente ele vai vir em uma caixa. Então, você tem que evitar esse tipo de compra, tá? Vamos ver aqui, ó, fone Bluetooth novamente, esse fone baratinho, ó, frete grátis por R$20. Você consegue vender esse fone aqui por um valor mais ou menos aí de R$40 a R$50. Deixa eu até dar uma verificada nesse fone, como que ele é. Se eu não me engano, ele, deixa eu ver aqui, se ele faz o carregamento através direto na parte do fone. Eu não sei se ele vem em caixinha, tá? Porque é um fone diferente, né? Vamos ver. Tá, aqui não tá mostrando. Ah, vem em caixinha. É, isso mesmo, ó. É o seguinte, dois fones, dois par, tá, de fone, você compra por R$20. Galera, um fone por R$20 e possivelmente esse tipo de fone aqui não vai ser tributado, você consegue fazer uma venda desse fone aqui em torno de mais ou menos R$50. Cara, é um fone bonitinho aqui, ó, é tipo o AirDots, né, que é bem conhecido no mercado e você consegue fazer uma venda muito boa, tá? Então, pessoal, é o seguinte, ó, todos os produtos que estarem mostrando aqui, eu vou tá guardando ele e deixando na descrição, tá? Então, vou estar indicando e também guardando eles pra poder deixar na descrição pra que você não fique procurando esse mesmo produto, beleza? Bom, chaveiro por R$20, você pode vender por R$40, esse chaveiro aqui diferenciado, tá? Olha só aqui também esse outro produto que seria cílios, né, pra poder tá fazendo a maquiagem da mulherada aí com os eventos voltando. As empresas que trabalham maquiando as mulheres, eles acabam comprando bastante esse tipo de cílios. Se você fizer um pedido alto aí e acabar atendendo essa demanda de pessoas que procuram fornecedores que vendam barato, porque esse tipo de produto, aqui na minha região, ele vende muito caro, tá? Então, não sei como que é a sua região, mas se você quiser dar uma pesquisada aí também pra você ver se você consegue fazer a revenda de palhetas, né, ou, não sei, essa cartela aí de cílios que, na minha opinião, se você conseguir um nicho bem bacana aí na sua região, se tiver bastante maquiadoras, vale muito a pena também. Olha só, outro produto muito bacana aí seria um kit de reparação de pneus que você pode fazer, você mesmo pode fazer, tá? Você pode colocar essa borrachinha pra caso, por exemplo, um dia seu pneu acaba... O pneu que não tem câmera, tá? Mas ele acaba furando com prego. Você tira esse prego e você acaba colocando essa parte... Não sei se você já foi em borracheiro, ele coloca esse negócio aqui e aí ele acaba acessando aqui a parte da furação que tá vazando o ar. Cara, é muito bacana esse tipo de ferramenta, vale muito a pena. E ele é, digamos, sendo uma dor muito forte em pessoas que trabalham com carro, tá? Que uma vez ou outra tá aí furando o pneu e isso aqui pode salvar. Às vezes a pessoa tá na estrada e é um produto barato. Você pode tá vendendo aí em torno de mais ou menos 60 a 80 reais um produto desse aqui. Olha só, um outro produto bem bacana pra você tá vendendo seria esse controle que lembra muito o Nintendo das antigas. Você pode tá fazendo também uma venda desse produto aqui em torno de mais ou menos 200 reais que aí acompanha também alguns jogos bem bacana aí porque muitas pessoas têm saudade de jogar esse tipo de jogo. Então, se você quer investir na linha Gamer, que a galera gosta de recuperar essas lembranças, esse controle também é bem bacana. Tem muita gente que compra esse tipo de jogo. Bom, agora eu vou mostrar aqui um último produto pra você que vale muito a pena. Seria esse umidificador em formato aí de gatinho, bem bonitinho aí pra tá fazendo a fumaça aí de ar, né? Pra umidificar o ambiente. Nesse caso aqui, ele está sendo vendido por R$19,99, 20 reais. E um tipo de umidificador como esse, ele é vendido em torno de mais ou menos de 50 até 80 reais. Vale muito a pena você fazer a importação desse tipo de produto que as pessoas procuram por aí e vê que tá um absurdo. E os umidificadores que são vendidos normalmente são aqueles umidificadores mais básicos, tá? E esse aqui que é um formato de gatinho e ele acaba acendendo um LED aqui também. É bem diferente e você, se quiser entrar nesse nicho aí também de umidificadores, é bem bacana e eu tenho certeza que você pode vender no valor de 40, 50 e até 80 reais pra ter um ótimo lucro nesse produto. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham te ajudado nesse tipo de conteúdo que normalmente eu chamo de top revenda pra você fazer as importações que normalmente eu escolho alguns produtos aqui, separo e mostro pra você que tem potencial venda na sua região ou na internet, beleza? Bom, então eu fico por aqui e lembrando, pessoal, eu deixo aqui na descrição sempre algumas informações importantes pra você e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Lembrando, pessoal, sempre na descrição eu deixo algumas informações interessantes que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Dá uma olhadinha aqui na descrição e também pra você que ficou até o final desse vídeo, eu vou deixar também no primeiro link fixado nos comentários um minicurso gratuito passo a passo pra você aprender também como eu faço mais de 70 mil reais vendendo produtos importados do AliExpress e outras plataformas também, beleza? Dentro desse minicurso você vai aprender todas as minhas estratégias secretas que eu não mostro aí pra ninguém, mas estarei mostrando pra você dentro desse minicurso. Não se esqueça, se inscreva no canal se você gostou desse vídeo e gosta de assuntos referentes à importação e revenda, mas também se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o seu like porque isso fortalece muito a nossa comunidade. Meu nome é Diogo Mitsuda e você está no canal Importação Certa. Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Legenda por Sônia Ruberti